Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Galera, comigo tá tudo bem e eu tô muito feliz, sério, na moral. Finalmente eu consegui pegar a armadura que eu tanto queria em Elden Ring, cara, sério. Essa armadura aqui desse cavaleiro negro, né, que mais parece aí os Nazgul aí do Senhor dos Anéis. Mano, eu tava à procura disso desde o início do meu gameplay, porque eu vi uma galera jogando, né. E eu falei, meu Deus, cara, como que eu pego essa desgraça? Na última live eu consegui e eu, claro, que iria mostrar aqui pra vocês, deixar registrado, porque eu tô gostando muito de jogar Elden Ring, sério mesmo, mano, tá muito divertido. E qualquer grande coisa que eu faça no game, pra mim, né, que pra mim signifique algo interessante, bacana, eu deixo clipado pra poder mostrar pra vocês. Nós fizemos em live e eu vou tá colocando aqui pra vocês dar uma olhada, caso você queira também, né. Mas antes, já peço pra vocês deixarem aquele like destruidor. Deem essa força pro Lil. Ajuda demais o trabalho que eu faço aqui, pessoal, sério mesmo. Se você puder, já de início, deixa o like e ajuda a nós, tá. Se ainda não for inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, dá uma espiada. Quem sabe você gosta, né, meu? Se você gostar, vai ser um prazer ter a sua companhia aqui todos os dias. Se inscreva! Pessoal, a localização é exatamente essa, tá. Você precisa ter liberado aquele mapa da neve, ok? Sem isso, você não vai ter acesso ao local onde os cavaleiros estão. Você precisa chegar aproximadamente aqui, ó, nessa... pode ser nessa graça ou nessa daqui, tá. Porque eles vão estar aproximadamente aqui, ó. Eles vão estar... são dois, beleza, que vocês vão precisar matar. E eles vão estar seguindo um comboio. Um comboio. É! É! Tá? Você vem exatamente neste ponto chamado Campo de Neve Consagrado Interno, beleza? Chega aqui e aí você faz o seguinte, ó. Vamos lá, vamos viajar pra lá. Mostrar rapidinho aqui pra vocês. Beleza, chegando aqui... Eu já tô com o traje, né, mas enfim. Chegando aqui, ó... Você vai precisar passar o tempo até o anoitecer. Por quê? Porque esses cavaleiros, eles só aparecem de noite. Se você já encontrou com algum deles pelo mapa, vocês já entenderam como é que funciona, né? Então você coloca aqui até o anoitecer e eles vão estar descendo, tá vendo lá, ó? Lá no... ó. Daqui já dá pra ver, ó. Tá vendo os dois descendo lá, os dois gigantão puxando lá o bagulho, ó? Ao lado dele você vai ter dois cavaleiros negros desse daqui, velho. É só você ir lá e matar cada um deles e eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Anoiteceu? Bora. Vem, cavaleinho. Come around, vem. Come around. Isso. Capota aí, mano. Sente a dor. Sinta o drama. Pode vir com essa bolota aí. Receba. Sucumba. Capote. A animação dele é igual a de todos os cavaleiros, mano. Todos os boss cavaleiros, tá ligado? É só tomar cuidado, mano. Uhul. Opa. Tá ruim, hein, mano? Ai. Errou, errou. Errou, errou. Errou. Quer mandar algum recado aí? Pra sua mãe, pro seu pai Receba Pronto Um já foi, mano Vamos, 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 time, vamos Fala, Rafa Ô, louco, ô, louco, Lil Tô sentindo o cheiro da armadura, vem Ai Eis que eu sinto Me dá Essa armadura, safado Moleque Que delícia, que delícia A armadura que eu mais queria pegar no jogo inteiro, velho Elmo da cavalaria da noite Traje inteiro da cavalaria da noite Meu Deus do céu Vem até pedra de dragão ancião, velho Prontinho, pessoal, tá aqui na mão Cada uma das peças, tá Pra que vocês possam dar uma olhada, olha aí, ó Cara, na moral Esse capacete, ele é Absurdo Elmo preto com breu Com cabelo preto esvoaçante Elmo preto Como breu, né Usado pela cavalaria da noite Que monta corcéis funerários A cavalaria da noite Que agora vagueia pelas estradas sombrias da noite Já foi liderada pelo agouro caído E foi o arauto da morte Para grandes guerreiros, cavaleiros e campeões Mano, sério Esse elmo é do caramba As outras peças também, né Se a gente der uma olhada aqui Se a gente der uma olhada aqui Ô louco, velho Olha isso aqui É absurdo É muito lindo Galera, é o seguinte Eu não sei Honestamente Eu não sei se É necessário Matar todos os outros Cavaleiros Que existem, tá No mapa Você só encontra eles de noite Isso é importante citar, né Que vocês só encontram esses cavaleiros de noite Beleza Eu derrotei todos eles do mapa E os últimos foram esses Que vocês viram, né Então, assim Eu vou estar colocando aqui certinho Essa informação na descrição Mas eu acredito Que é só você chegar lá E, perdão Eu acredito que você tem que matar Todos os anteriores Para depois chegar nessa localização Onde eu mostrei para vocês E derrotar esses cavaleiros Todavia Se você não encontrou com nenhum deles E tem o mapa inteiro liberado Já vai lá direto para testar, meu Não custa nada, tá ligado? Vai que dá bom É isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço para vocês Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí